Vai, põe o feijão A mãe, cansada Nós saímos de casa e ela já está cansada Olha o açude, não está bonito Quem é aquela moto está com larga? A gente está caindo com larga A gente está caindo com larga A gente está caindo com larga Já cansou já Até bebendo água já Rapaz Cachorro também é mais Eu fui com medo Já está caindo de novo Está saindo de jejum É perto, não é? Já está caindo demais Já está caindo demais É, também me leve a mim Não estou me leve a mim Não estou me leve a mim Nossa, eu vou lá tudo O pessoal disse que eu nem fiz nada Não, porque eu continuo a fazer isso Todo mundo indo apanhar feijão no roçado O pai está assim meio aleijadinho Levou uma queda de moto Descolocou o braço Tinha lá embeira e o tanto de moio Aí tirava a embeira dele Pegava a arrancar para fazer corda Aí botava de moio Do outro dia pegava a batida Batia, batia, batia Lavava, ficava binhãozinha Aí vendia Vendia para quê? Para que é que você via? Não sei para que era o que o pessoal queria Era o grande pessoal Era o grande povo O pessoal comia isso aí ou não? Não Só tirava Colocava os pés Botava de moio Tirava a embeira, botava de moio Aí quando estava furo, batia E aí fazia lavar Fava binhãozinha Fazia assim uma lãzinha O espinja pegou aqui Chegamos no roçado Coitado aí amanhã Mãe, cuidado dos toques aqui Olha o tamanho Olha o arroz pessoal Cadê o arroz? Olha o arroz plantado Ei mistério Você vai gostar de comer arroz aí Olha o arroz plantado aí Vamos lá no meu perrão de moio Esse é o branco Vamos lá no outro lado As verdinhas Olha aqui É verde, mas verde Deu para apanhar, viu? Não tem um moço lá Olha aqui Olha aqui a dona Antônia Apanhando feijão aqui Para a gente almoçar hoje Aqui é o almoço hoje O almoço de hoje, ó Que maravilha, menina Olha Eita, diás Mas é bom Olha a beleza Pai que é bem verdinho, né? É Aí Aí, nego Tá vendo? Como é que tá o feijão? Digilinho aqui Para a gente comer uma farofa Olha o tanto de digilinho aqui, ó Olha o tanto de digilinho aqui, ó Olha o tanto de digilinho Para comer a farofa aqui, ó Olha o tanto de digilinho Olha o rostado é grande, viu? A ideia é para cular Olha o tamanho das barras de feijão Tá vendo aqui, nego? Olha o tanto de feijão, ó Olha aí, ó Olha aí É bonito Até o cachorro tá apanhando feijão ali, ó Não, deixa aí Não tem jeito, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.